Bom dia galera do canal do agricultor, mais um vídeo hoje, vou estar mostrando pra vocês a operação do Roló Roló, primal de um caminhão em beco 240 e 28. Vou estar pegando a prancha agora no chão e o Matheus vai estar filmando pra mim, vocês acompanhem aí. Primeiro agora vamos recolher a lança e levar a lança pra trás pra poder baixar na prancha. Gente, lembrando que o caminhão tem que estar alinhadinho no máximo de chão batizado possível, isso aqui tem muito risco de tombamento, beleza? E aí 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 Beleza galera, prancha em cima do caminhão, lembrando que eu ainda não estou muito acostumado, vocês viram que a prancha deu de escorregar um pouco, aí você tem que alinhar o caminhão, vem aqui e mostra o chassi da prancha, tem que pegar alinhadinho nesse guia, pode ver que tem dois guias e tem uma parede aqui ó, tem que pegar nessa paredinha e ele mesmo vai se alinhar a prancha. A hora que pegou aqui e saiu do chão, acabou o perigo viu gente, lembrando de travar o eixo ali na hora que você for vascular, vascular ou na hora que você for colocar o implemento em cima do caminhão, para o caminhão não empinar, caso esteja com algum trator, alguma coisa em cima, beleza, aqui o chão estava meio torto e ela deu de escorregar, mas é normal, você dá uma mexidinha no caminhão para frente e alinha ele que vai dar tudo certo, beleza?